Fala aí, galera! Beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Cetor Nulo. E hoje, mais um vídeo, continuação da saga Caça-Fantasmas. Dessa vez, a terceira peça, que é o Egon Spengler. Acredito que essa é a pronúncia. Né? Nosso terceiro action figure aí, do set dos Caça-Fantasmas. Tô muito ansioso em abrir essa peça, cara, porque eu adoro o Egon, pra mim é um dos melhores. Né? Lembrando, que é uma peça edição ilimitada da Blitzway, beleza? As caixas são muito parecidas, extremamente parecidas, contudo, atrás sempre vem uma arte do action figure propriamente dito. Não é uma arte do filme, é uma arte do próprio action figure, guys. Isso significa dizer que são muito bem feitos, né? Então, vamos embora. Vamos abrir. Let's go! Bom, Blitz tem arrancado. Como já suspeitava, todas as peças vão vir com as mesmas artes, né? E dá pra perceber que o dono da peça usou realmente o adesivo do Winston, ok? Vem o adesivo de novo aqui no Egon. E todos os acessórios legais, né? Que vem extra aqui, todos os extras, vêm novamente aqui no Egon. Beleza? Exatamente iguais. Assim como os manuais também, exatamente iguais, tá? Tanto do Raymond quanto do Winston, beleza? Bom, então por isso a gente já pode partir direto para os blisters. Eu vou arrancar aqui o Egon e vamos para o blister de baixo, beleza? Com o Egon a gente já dá pra perceber que tem algumas coisinhas a mais, algumas coisinhas bem legais. Vamos lá. Eu vou começar esmiuçando logo o que é de praxe, né? A gente tem aqui a mochila com a arma, tá? Essa daqui é exatamente igual a todas as outras que a gente já mostrou. Mas mesmo assim, vou ressaltar mais uma vez como é bonita, né, cara? Como é bem feita. E eu vou, obviamente, ligar novamente a mochila pra gente ver se essa daqui está funcionando, beleza? Além disso, nós temos o efeito, né, do disparo do raio lá pra afetar os fantasmas, ok? Nós temos as bases e etc, que eu vou falar já já. Nós temos o óculos do Egon, cara. Olha isso, mano. Que legal, velho. Nós temos o óculos do Egon. Estão vendo minhas mãos já meladas aqui, né? Já estava mexendo em custos ali. Já já eu vou mostrar pra vocês. Já já, o que eu digo é em breve, tá? Em breve. Minhas mãos só vivem lascadas por conta disso, cara. Eu vivo futucando e criando coisa. Mas voltando aqui, os óculos do Egon, com certeza absoluta eu vou colocar nele, tá? Além disso, também vem esse equipamentozinho, né, pra medir as ondas aí, fantasmagóricas, né, e etc. Que, na verdade, o que eu me lembro do filme que ele usa, eu acho que é esse aqui, cara. Esse aqui, ó. Aqui, inclusive, eu acredito que é, aí, ó. Que é desse jeitinho aqui. Aqui ele fica lá tetetetetetetetete medindo, né? Acho que esses dois aqui fazem um combozinho. Muito legal Além disso Nós temos algumas mãos extras Aqui com luva E a base Dessa vez eu já não vou mais montar a base Porque vocês já entenderam como é que funciona Se vocês querem ver como é que é a montagem Da base desses personagens Dos caça fantasmas Assiste o vídeo bem aqui em cima Com o dedo do meu lado de tinta, beleza? Ok guys, agora o que eu quero mais Tentar é ver se Se a mochila está funcionando direitinho Lembrando que são duas baterias 20 e 32, ou seja, se você quiser Colocar a bateria em todas, você vai precisar de 8 Tá? No total E essas baterias são bem carinhas Na minha cidade elas custam 11 reais Então daria em torno de uns 100 reais Só para Botar tudo para ligar, liga aí cara Muito caro, né? Pronto, coloquei as baterias, vou fechar o encaixe aqui Olha como é o encaixe, tá? Vou encontrar aqui o buraquinho Onde encaixa, aperta Foi E aqui em cima a gente aperta para ligar E voilá Tá funcionando Show de bola, cara Show de bola Que massa, cara Não canso De ver essa mochilinha ligada, mano É muito legal, né? Meu Deus do céu, cara Olha isso A ponta acende também Né? Muito show de bola Simbora Vamos agora abrir o nosso Egon Pronto, guys Agora no blister principal Vamos começar a dar uma esmiuçada aqui Antes de dar uma esmiuçada no Egon Vem dois pares de mãos extras aqui Vem algumas mãozinhas extras aqui Mão aberta Duas mãozinhas abertas Ó Tá? Opa É... E outras duas mãozinhas Uma apontando A outra para segurar alguma coisa Beleza? Massa E agora o Egon propriamente dito, né? Vamos embora Caraca, mano Caraca, guys Nossa senhora, mano É o Egon aqui Olha isso Head sculpt Perfeita Perfeita Só não vou colocar o óculos agora Porque a gente vai esmiuçar as articulações A gente tá muito massa, cara A roupa é exatamente igual Todos os outros Como eu já tinha comentado Que achava que ia ser Né? Vem com esse Comunicador aqui E todos os outros apetrechos aqui Inclusive essa mangueira E esse negócio Que até agora eu não descobri pra ver que serve Beleza? Se embora Vamos dar uma olhada aqui Nas articulações dele Olhar pra baixo Ele não olha muito pra baixo Olhar pra cima Ele olha até que bem Né? Mexe direitinho a cabeça Tá? Braços Ó Eu acho que não é um defeito da peça Eu acho que os braços realmente Tem alguma coisa que puxa eles Igual No Raymond E no Winston, né? Que eu achava que isso era um problema Os braços folgados Mas não é Olha só Tá? Vai ter articulação borboleta Porque é igual Vai ter giro de bíceps Vai ter articulação dupla no cotovelo Vai ter pouca movimentação de tórax Pernas vão abrir pouco por conta da calça Pra frente também Articulação de joelho Articulação dupla Legal? Bom Assim a gente mata rapidinho aqui O Egon Beleza? E assim a gente já vai pra um poseamento dele Legal Beleza? Let's go pro poseamento do Egon Bom, guys Então tá aqui o nosso Egon Spengler Acredito que é assim que se pronuncia Edição Limitada Dos Caça Fantasmas Dessa vez eu posei um pouco diferente Deixei a mochila do lado de fora Pra que a gente pudesse vê-la No final Né? Todas as mãozinhas, né? O rádio de captura de sinais de Ectoplasmas e etc Não me lembro se é esse o nome Sinais de espectros e tal O efeito de disparo O óculos eu já coloquei aqui no rosto do nosso Egon Ficou sensacional, cara Esse óculos tá um pouquinho estranho na hora do encaixe Mas com certeza absolutou Vou conseguir ajustar melhor na hora de poseá-lo A base E é isso aí Se você curtiu Já se inscreve no canal Larga o joinha aí E deixa um comentário Beleza? Valeu, guys Fui!